Música Final de semana é baile de favela, mãe dela não sabe de porra nenhum Final de semana é baile de favela, mãe dela não sabe de porra nenhum DJ que manda pra ela, ê caralho novinha maluca DJ que manda pra ela, ê caralho novinha maluca Nem precisou de pity, ela vem por cima da piroca Nem precisou de pity, ela vem por cima da piroca Chacoalha, chacoalha Chacoalha, 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 chacoalha Chacoalha, 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 chacoalha Vai deslizando caixota, vai deslizando caixota Aproveita agora, aproveita agora Aproveita agora Chacoalha, 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 Chacoalha Vai te lisa no caixota, vai te lisa no caixota Chacoalha, 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 Chacoalha Vai te lisa no caixota, vai te lisa no caixota Chacoalha, 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 Chacoalha Final de semana é baile de favela, a mãe dela não sabe de porra nenhum DJ que manda pra ela, ê caralho novinha maluca Nem precisa dividir ela bem por cima da piroca Nem precisa dividir ela bem por cima da piroca Chacoalha, 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 Chacoalha Chacoalha, 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 Chacoalha Vai te lisa no caixota, vai te lisa no caixota Chacoalha, 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 Chacoalha Vai te lisa no caixota, vai te lisa no caixota Chacoalha, 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 Chacoalha Música Cada Osfeu sou eu porra É um trem Me pica Música Tchau, tchau.